Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre esse bichinho aqui, teto solar. Esse item que realmente dá um destaque, um requinte no seu carro. Muita gente não sabe como é que ele funciona, os recursos, as funções básicas. Então esse vídeo vai explicar tudo isso. Se você gostou, já chega deixando o like, inscreva-se para me ajudar e segue a vinheta! Aqui ele está no modo exaustor. Dessa forma, você com os vidros fechados, você consegue ligar o ar-condicionado normalmente, sem problema nenhum. É o modo que eu ando com maior frequência. Tudo do teto solar é efetuado pelo comando central. Em 90% dos carros, o teto solar é dessa forma. É dessa forma. Então vamos lá. Aqui ele já tem vários desenhos, onde ele vai informando a posição de cada um. Está fechado o teto solar com a cortina aberta. Eu posso fechar ela de forma manual. Lembrando que o retorno sempre é manual. A ida vai de acordo com a abertura do teto. O modo exaustor, você pode ficar com a cortina fechada ou aberta. Não tem problema. E no modo exaustor, você pode ligar o ar-condicionado, que ele vai funcionar tudo tranquilinho mesmo. Vamos lá então. Primeiro estágio. Rodo aqui, esse manchizinho. Olha. Ele abriu. Está vendo que a cortina vai acompanhando? E aqui já saiu a redezinha para impedir e direcionar um pouco a entrada do ar. Para o ar não entrar completamente para o carro. Então realmente é um item muito legal e uma tecnologia, pessoal. Isso aqui é um item que requer uma tecnologia muito grande. Tem que ter calhas para saída de água e assim mais. E assim vai. Vamos lá. Abrindo aqui, seus estágios. Se eu fizer o contrário, ele vai fechando. Olha que a cortina não retorna de forma automática, como eu falei. Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Cheguei ao final aqui do curso. Porém, eu ainda posso abrir mais o teto solar. Como? Pressionando aqui. Agora que é o último estágio. Mas eu quero abrir mais. E aí, como é que eu faço? Eu vou e pressiono aqui. Ele abriu todinho, 100%. Outra coisa. Não tem perigo de estrangulamento. Ele tem cessão de estrangulamento. Se você mandar fechar e tiver algum obstáculo, ele não vai fechar. É uma dica que eu vou deixar aí para o final. Para vocês entenderem direitinho e pegar todos os macetes. Vamos lá. Agora eu quero fechar. É o contrário. Fechar o contrário. Vamos lá. Cheguei no último estágio. Ele vai vir. E a cortina vem até aqui. Daqui em diante tem que ser forma manual. Lembrando, quiser abrir forma exaustor, pressiona. Olha aí. Pode exaustor. Posso ou não tocar a cortina e o ar-condicionado não vai atrapalhar em nada. E agora para fechar é sempre o contrário. Eu vou abrir aqui ele para fazer o teste do anti-estrangulamento. Vou abrir mais um. Vou colocar minha mão aqui para ver como é que ele vai se comportar. Olha. Está vendo? Tem anti-estrangulamento. Aí ele vai e abre até aqui. De agora em diante, ele vai ficar funcionando. Voltei aqui e ele funciona. Se por algum acaso, algum motivo ele deu defeito, não está funcionando, ou ele está enxergando um obstáculo mínimo, mas não está conseguindo fechar, e você quer fechar o carro, você tem que travar o carro. Se não, poxa, deixar o teto solar aberto numa chuva é problema. O que é que você faz? Você faz esse comando aqui, de fechá-la para baixo. Lembra que para cima é o modo exaustor? Para baixo eu fecho o modo exaustor? Dessa forma, mesmo com o obstáculo, mesmo com o obstáculo, ele vai tentar fechar de qualquer jeito. É um comando de force. Ele vai forçar. Então, se você, poxa, ele não está fechando, mas não tem obstáculo nenhum. Ah, se agora, ai meu Deus, como é que é? Dá o force. Vem aqui, segura e vai até fechar, ele vai forçar mesmo. Porém, tem que ter cuidado, pessoal. Olha, realmente, você não tem nenhum obstáculo, você não pode danificar. Essa era a dica que eu queria passar para vocês, como funciona o teto solar. Realmente, é um item que eu não me vejo mais, carro sem teto solar. Eu não compro mais carro sem teto solar. É um requite de qualidade e de conforto muito legal. Quem entra no carro tem aquela sensação de espaço. É muito interessante. É isso aí. Se você tiver dúvidas, por favor, deixe suas mensagens aqui. E obrigado mais uma vez. Inscreva-se no nosso canal para nos ajudar. Isso é muito importante para nós. Curta e inscreva-se. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho